Ololô ha ha Ololô ha ha Porque a Quiroz dá risada e bota pra acelerar Porque a Quiroz dá risada e bota pra acelerar Vai! Ololo, ah, ah, ololo, ah, ah Ololo, ah, ah, ololo, ah, ah Olha quem chegou, o terror vai começar Olha quem chegou, o terror vai começar O terror vai começar O LULU HA HA 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 O LULU 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 HA HA